Valeu parceiro Neno Fit Eu tô gostando, eu tô querendo Eu tô gostando, eu tô querendo Quando eu beijo essa novinha meu coração vai fervendo Quando eu beijo essa novinha meu coração vai fervendo Quando ela tá dançando eu enxergo tudo azul Parece que o coração bate dentro do bumbum Quando ela tá dançando eu enxergo tudo azul Parece que o coração bate dentro do bumbum Ela empina e bate Ela empina e bate Ela empina e bate Que sacanagem, que sacanagem Ela empina e bate Ela empina e bate Ela empina e bate Que sacanagem, que sacanagem Ela empina e bate L-P me bate, L-P me bate Que sacanagem, que sacanagem E a mãe, vai! Ei, ei, ei Olha a voz, hein? Eu tô gostando, eu tô querendo Eu tô gostando, eu tô querendo Quando eu vejo essa novinha, meu coração vai fervendo Quando eu vejo essa novinha, meu coração vai fervendo Quando ela tá dançando, eu enxergo tudo azul Parece que o coração bate dentro do pumbum Quando ela tá dançando, eu enxergo tudo azul Parece que o coração bate dentro do pumbum Ela empina e bate, L-P me bate Que sacanagem, que sacanagem L-P me bate, L-P me bate Que sacanagem, que sacanagem L-P me bate, L-P me bate L-P me bate, que sacanagem, que sacanagem L-P me bate, L-P me bate L-P me bate, que sacanagem, que sacanagem Vai, legal Pode, carro, sol, grafite Aventura perfeita Toque, toque, toque